E sete pessoas morreram em um incêndio numa clínica de reabilitação para dependentes químicos no município de Arroio dos Ratos, região Carbonífera. Dois feridos foram transferidos para a capital. Um deles permanece internado na unidade de tratamento intensivo do Hospital de Pronto Socorro. O outro está em observação no Hospital Cristo Redentor. As chamas começaram por volta da uma hora da madrugada. As vítimas estavam em uma área fechada, com grades e cadeados. Três funcionários foram autuados em flagrante. O delegado responsável pelo caso também vai pedir a prisão preventiva dos responsáveis pelo estabelecimento. Édia fica clara nas imagens do que restou do centro de tratamento. Paredes queimadas, grades transformadas em cinzas pelo fogo. Seis homens dormiam em beliches e outro, recém-chegado, estava no chão do pequeno quarto quando o incêndio começou. Leonel não esquece o pavor. Aí o que deu para me fazer, eu fiz, que foi tirar... Botei uma manta molhada sobre mim, entrei lá dentro, lá, tirei um ou dois caras lá. Quando eu me virei para tirar o terceiro, assim, era uma criança de 16 anos, assim, e estava com o rosto todo desfigurado, só o osso, assim, bafo, foi uma cena muito triste. Os sete mortos estavam na fase inicial do tratamento para a dependência de drogas. Internos dizem que, por isso, eles passavam a maior parte do tempo trancados. É uma área de contenção para EACO, né? É unidade de desintoxicação. Então, tu fica entre 30 e 90 dias, normalmente, dependendo da... Mas é tudo gradeado. Tudo gradeado, janela e porta de ferro. Ou seja, eles não tinham como sair dali. Não, é trancado por dois cadeados. Este interno afirma que eles avisaram sobre a intenção de provocar um tumulto no local. Não podia fumar cigarro lá dentro, só que eles... Para os monitores não dar trabalho, para os monitores, assim, eles pegavam e liberaram fumar lá dentro, sabe? Aí, eu acho que eles compraram um isqueiro por 10 cigarros, eu acho, 5 cigarros, eu não sei. E tacaram fogo para provocar algum tipo de ladaia lá, para quando abrirem o cadeado, saírem correndo. Só que o fogo se alastrou, saiu fora do controle. Peritos do Instituto Geral de Perícia vistoriaram o local e encontraram o cadeado que trancava a porta. O diretor do IGP afirma que o caso tem semelhanças com o incêndio na boate Kiss. Estavam praticamente enclausurados e a parte dado, o que pesou muito na boate Kiss foi a parte do PPCI, né? Seguir a legislação, né? Em relação a aberturas, rotas de fuga, equipamentos de incêndio. Três funcionários do centro de tratamento foram presos em flagrante pelo delegado que cuida do caso. Eles vão responder por homicídio qualificado, omissão de socorro e cárcere privado. O gerente do local que chegou a vir até aqui, quando o fogo começou e foi agredido por alguns internos, está foragido, mas também vai ser indiciado. Quem estava ali sabia que poderia acontecer alguma coisa, trancafiar pessoas, né? Por isso que eles estão sendo, inclusive, enquadrados no cárcere privado. Não poderia manter de forma nenhuma pessoas guardadas, né? Esse é o termo, dentro de um espaço de 4x2. Esse é o termo, dentro de um espaço de 4x2.